Hoje no barraco vai rolar bobagem Na minha cabeça tá passando sacanagem Hoje no barraco quero uma pessoa Vou passar a noite só fazendo coisa boa Coisa boa, coisa boa, coisa boa Vou passar a noite só fazendo coisa boa Hoje eu vou fazer coisa boa Hoje no barraco vai rolar bobagem Na minha cabeça tá passando sacanagem Hoje no barraco quero uma pessoa Vou passar a noite só fazendo coisa boa Coisa boa, coisa boa, coisa boa Passar a noite só fazendo coisa boa Coisa boa, coisa boa, coisa boa Passar a noite só fazendo coisa boa Já botei no gelo, muita cerveja Hoje eu vou tomar nos gole E que assim seja, vai uma galera Pra gente dançar Se o barraco não cair a coisa já vai esquentar Acho que vai rolar E tudo pouco no meio da madrugada Vai dar todo mundo louco E daí em diante ninguém é de ninguém Todo mundo se pegando e eu vou pegar também Hoje no barraco vai rolar bobagem Na minha cabeça tá passando sacanagem Hoje no barraco quero uma pessoa Vou passar a noite só fazendo coisa boa Coisa boa, coisa boa, coisa boa Coisa boa, coisa boa, coisa boa Passar a noite só fazendo coisa boa Coisa boa, coisa boa Vai tomar nos gole E que assim seja, vai uma galera pra gente dançar Se o barraco não cair a coisa já vai esquentar Acho que vai rolar E tudo pouco no meio da madrugada Vai dar todo mundo louco E daí em diante ninguém é de ninguém Todo mundo se pegando e eu vou pegar também Hoje no barraco vai rolar bobagem Na minha cabeça tá passando sacanagem Hoje no barraco quero uma pessoa Pra passar a noite só fazendo coisa boa Coisa boa, coisa boa, coisa boa, coisa boa Passar a noite só fazendo coisa boa Passar a noite só fazendo coisa boa Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma